Você teria coragem de ter um conteúdo adulto nas redes sociais? Como assim? Proivez, OnlyFans, entre outros. Tem muito famoso encarando isso de cabeça. Vamos lá, conferir famosos brasileiros que tem perfil adulto nas redes sociais. Começando por Andressa Uraque. Ela que foi da Igreja Universal, fez a Fazenda, ficou com Cristiano Ronaldo, não é de hoje que investe em conteúdo adulto. Dizem que faturou mais de 5 milhões. Anitta também investe pesado. Nas suas redes sociais adultas, o conteúdo é mais provocante. Por exemplo, foi lá que ela postou aquela foto de uma tatuagem que ficou super conhecida. Tá lembrado? Charles Dubronx é um brasileiro lutador de MMA e, segundo ele, encontrou uma forma de interagir melhor com seus fãs e suas fãs. Entendeu? E aí tá faturando muito. É um dos homens do Brasil que mais faturam com isso. Cristina Mortágua tem um filho com ex-jogadora de mundo e também fez muito sucesso na época do Domingo Legal, do Gugu no SBT. Hoje ela tá com conteúdo adultos nas redes sociais. Pode ser que apague, mas um dia já teve. Clara Aguilar fez muito sucesso quando participou do BBB 14 na TV Globo e viveu um romance com Vanessa Mesquita. Tá lembrado? Pois é, o tempo passou e ela tem investido nos últimos anos pesado nas redes sociais adultas. Pode? Davi Cardoso Jr. foi ator da Record e também da TV Globo. Fez a novela Zaza. Ele que é super conservador, também tem um perfil adulto. Vale lembrar que Davi Cardoso, o pai, fazia porno chanchada. Dinho Alves foi de A Fazenda da Record e também é meio que funkeiro. Ele é um dos perfis mais conhecidos adultos aqui no Brasil e tem uma legião de seguidores pra ver ele em trajes curtos. Felipe Prior ficou famoso no BBB 21. É uma das pessoas mais queridas ou mais polêmicas dos últimos anos no reality show da TV Globo. Em meados de 2022, ele abriu a rede social. Francine Piaia também é do BBB. Participou do BBB 13 e ficou super famosa no país inteiro. Muito tempo passou, quase 15 anos e ela continua aquecendo os corações dos fãs. Geise Arruda é aquela moça do vestido roxo da Universidade em São Paulo. O tempo passou e hoje ela também tem perfil adulto nas redes sociais. Contrataria? Sim ou não? Me conta. Adson Nery também ficou famoso no BBB. É um cara bem polêmico e muita gente diz, será bissexual ou não será? Bom, ele também tem um OnlyFans desde 2022, já que não conseguiu oportunidade na Globo. Isadora Ribeiro foi do Fantástico, também foi atriz na Globo e na Record. Hoje com mais de 40 anos de idade, ela também tem um perfil adulto nas redes sociais. Chegamos a Juliana Bondi, que é uma moça que cantava forró e sertanejo no Bondi do forró e se diz bissexual. Ela também tem fotos ousadas em suas redes sociais adultas. Chegamos então a Juninho Virgílio. Ele que ficou famoso como sendo o gerro de Araraquara do interior de São Paulo. E quando anunciou nas redes sociais que tinha um perfil adulto, dizem que bombou muito. Assinaria? Sim ou não? Kei Alves ficou famosa no BBB 23 por ser ex-jogadora de vôlei. E ela diz que fatura muito mais que sendo jogadora. Cerca de 5 milhões de reais ela já teria ganho. Tem também Lucas Buda, que foi do BBB 24. Ele anunciou, até agora o perfil não está no ar. Gerou muita polêmica. Os gordinhos também podem? Eu acho que sim. E você? Me conta que eu quero saber. O ex-BBB 20, Lucas Galina, fez sua rede social adulta em 2022. E dizem que já tem quase um milhão de seguidores por lá. E aí? Vale bombado e não vale gordinho? Me conta que eu quero saber. Lumena gerou muita polêmica quando participou do BBB 22. E tentou entrar na Fazenda 2023. Desde então, ela que também é humorista, tem perfil adulto nas redes sociais. E é muito requisitada lá. Maria participou do BBB 22, a TV Globo. E também era atriz. Fez a novela Amor de Mãe na Globo. Em tempos mais escassos de trabalho, ela preferiu montar seu OnlyFans, sua rede social adulta. Já Marlon Chuck foi ator de Malhação. Fez sucesso na TV Globo, mas não conseguiu mais trabalhos em novelas e séries. Sendo assim, preferiu montar sua rede social adulta e tem faturado bem. Uma das pessoas que mais fatura nessas redes sociais no Brasil é a MC Mirella. Junto com o Dion Alves, é um casal super conhecido e super requisitado. A assinaria, sim ou não? Ela, a MC Pipoquinha, desde que apareceu na mídia, é super polêmica. É uma das redes sociais mais seguidas aqui no Brasil. Sempre com fotos muito polêmicas. E aí, assinaria também da MC Pipoquinha? Angélica Morango ficou super famosa e foi uma das personagens mais queridas do BBB10 da TV Globo. Desde então, não conseguiu mais trabalhos como atriz, como modelo e também formou sua rede adulta. Nana Gouveia ficou famosa em novelas como Porto dos Milagres, da TV Globo. Fez novela na Record e também participou do Domingo Legal com o Google Liberato. Nos últimos anos, morando nos Estados Unidos, ela também investiu na rede social adulta. Nath Casasola participou de duas versões do BBB, a 8 e a 13, e detestou o puxadinho. Depois, ficou sem trabalho e preferiu investir na rede social adulta que tem lhe rendido bons contratos. Nego do Borel foi um dos primeiros homens do Brasil a realmente fazer sucesso nessas redes sociais adultas. Ele que praticamente abandonou a música tem investido nessas redes sociais, em conteúdo gay e também no boxe. Nizam participou do BBB24. Depois, ficou sem trabalhos devido ao contrato com a Globo e investiu nessas redes sociais. Conseguiu muitos seguidores, mas todas as suas fotos vazaram. Tem também Nubia Oliver, que participou da época do Domingo Legal, fez o Viva Noite com o Google Liberato. E era uma das mulheres mais bonitas do Brasil nos anos 1990. Ela hoje também investe em conteúdo adulto. Pia Mia é uma cantora italiana que faz muito sucesso nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Ela é uma das mulheres do mundo inteiro que mais faturam com conteúdo adulto cerca de 20 milhões de dólares. Petra Matar é filha do ator e cantor Maurício Matar. Gerou muita polêmica quando ela, que era modelo, se tornou produtora de conteúdo adulto e faz muito sucesso por lá. Tem também nessa história a Regina Volpato, que foi apresentadora da TV Gazeta e hoje está no Chega Mais do SBT. As fotos de Regina Volpato são um pouco mais comportadas, mas continuam lindas e talentosas como ela. Rita Cadillac, bom, está no imaginário popular desde os anos 70 e 80 com seu chacrinha. Ela que já fez filme adulto, agora está investindo em conteúdo adulto e tem conseguido ganhar dinheiro e pagar suas contas. Sheila Balavé é uma caminhoneira que faz muito sucesso nas redes sociais com seu caminhão ou sua carreta rosa. Ela também produz conteúdo adulto e faz muito sucesso no Brasil. Tati Zaki era funkeira, se tornou cantora gospel, depois voltou para o conteúdo adulto e é uma das funkeiras brasileiras que investem nessas plataformas. Pode ser que a coisa mude a qualquer momento. Tem também Valentina Francavila, ela que trabalhou no programa do Ratinho, fez vários programas da TV brasileira, recentemente entrou de cabeça nas redes sociais adultas e tem investido nesse processo. Valesca Popozuda seguiu a linha Anitta, uma funkeira que tem conteúdo adulto nas redes sociais. Um conteúdo mais sexy, mais bonito, mais envolvente e muita gente acha que a Loura tem muito talento. Vanessa Mesquita participou do BBB 14. Sem oportunidades na TV, ela investiu nas redes sociais adultas e, dizem, ganha bastante dinheiro. Tem também Vivi Fernandes, que fez sucesso, foi capa de várias revistas adultas dos anos 90 e também 2000. Fez o Domingo Legal, participou de A Grande Conquista e ela também investe nesse tipo de rede social. Wagner Santiago fez muito sucesso no BBB 18 e muita gente lembra. Sem conseguir trabalhos como cantor, ator ou coisa parecida, ele preferiu investir em conteúdo adulto e tem ganho muito dinheiro e feito sucesso. E aí, você sem saída faria um perfil de conteúdo adulto para ganhar milhões? Sim ou não? Deixa seu recado, bloco social. Tchau, tchau!